O fazendeiro Ney Castelli, de 58 anos, foi preso suspeito de ser o mandante do duplo assassinato. Segundo a polícia, a família dele perdeu uma ação de reintegração de posse de uma fazenda avaliada em quase 50 milhões de reais na divisa de Goiás com a Bahia. Os dois advogados mortos representavam a outra parte na disputa. A justiça determinou que além de devolver a terra, o fazendeiro teria que pagar mais de 4 milhões de reais para os dois advogados. Insatisfeito com o resultado da sentença, a parte vencida entendeu por bem mandar matá-los. O advogado de Ney Castelli esteve na delegacia. O estado geral dele é de uma pessoa idosa que se encontra nessa situação, já providenciamos a medicação de uso contínuo que ele usa e estamos aguardando o acesso aos atos para qualquer outra providência. O crime aconteceu no fim do mês passado. Os advogados Marcos Aprígio e Franque Carvalhais foram mortos a tiros no escritório em que trabalhavam em Goiânia. 48 horas depois, os dois executores foram identificados. Pedro Henrique Martins foi preso em Porto Nacional, no Tocantins. Já Berson Gomes foi morto no mesmo dia em confronto com a polícia. Outras duas pessoas foram presas. A namorada de Pedro Henrique, Élica Gomes, e Cosme Tavares, também. O homem é suspeito de dar suporte aos dois assassinos na preparação para o crime. Foi responsável por transportar os dois executores aqui para a Goiânia. Fato esse que aconteceu na manhã do dia 21 de outubro de 2020. Ele ficou em Goiânia prestando auxílio aos dois até o dia 25 de outubro, quando ele retornou para a cidade de Porto Nacional. Segundo a polícia, os dois executores receberiam 100 mil reais pelo crime, caso não fossem identificados pela polícia. O valor subiria para meio milhão de reais se eles fossem presos e ficassem calados. Os dois já faziam planos com o dinheiro que nem chegaram a receber. Quando as nossas equipes estiveram nos endereços ligados ao Jaberson, a casa dele já estava passando por um processo de reforma. Ele mal chegou em Porto Nacional e já contratou um pedreiro, fez compra de materiais e a casa dele iria passar por reforma, já contando com esse montante que iria ser recebido. E o Pedro Henrique, por sua parte, passou o dia 29 todo olhando casas para comprar lá na cidade de Porto Nacional.